30 mil, moto, viagem curta, uma vez por ano, longa, tá? Viagem curta e uma vez, ele tem 30 mil reais, ele quer uma viagem curta, tá? E uma vez, uma viagem longa por ano. Ele tem 75 quilos, né, peso de jogador de baralho, e a esposa 60. Então, é um casal de jogadores de baralho, né? É, dúvida entre a BMW G650GS, a XRE300 e a, eu acho que a NC, não, eu acho que é a CB500X, né? Ele botou aqui NX, CB500X e a Transalp 700. E é o Maurício Donizete. Maurício, um beijo pra você, muito obrigado aí pela mensagem e pelo Pix, obrigado pelo apoio. E é o seguinte, 30 mil reais, cara, eu não recomendo você pegar a moto velha, tá? Pra fazer esse tipo de rolê, não aconselho. Eu acho que você deveria juntar mais um pouco e pegar uma Versys X300, zero. Você junta mais, sei lá, eu acho que a Versys tá o quê? Quase 40, né? Você junta mais uns 8, 9 mil reais ou 10 mil reais. Eu sei que não é pouco dinheiro, mas pelo menos com 30 mil reais você pode dar uma entrada, dividir o resto no cartão de crédito. Mas eu, se eu fosse você, eu pegaria uma Versys X300 que vai te atender pra viagem curta e uma viagem longa por ano com garupa, tá? Você e sua esposa que tem peso de jogador de baralho. Então, eu não pegaria a CB500X porque você vai pegar uma CB500X muito mais antiga por esse preço. Infelizmente não acha mais CB500X nesse preço baixo. Transalp 700 é uma boa moto, eu gosto, mas é difícil achar uma Transalp em bom estado de conservação. É difícil, tá? Mas é uma moto muito boa, confiável. A G650GS é o mesmo esquema da Transalp. São motos excelentes ambas, tá? Sendo que eu ainda prefiro a G650GS, é uma moto que tem mais tecnologia embarcada, tem ABS. Eu sei que a Transalp tem o C-ABS, né? Que é um ABS combinado, enfim. Mas a G650GS é um ABS mesmo. E eu prefiro a G650GS, mas é o mesmo esquema. São motos mais antigas e você vai ter dificuldade de achar uma unidade boa mesmo. Vai achar? Com certeza, vai ter que buscar bastante. Ter muita paciência pra achar uma unidade usada, claro, usada mesmo, que o zero não acha mais, em bom estado de conservação. XRE300 fora de cogitação. Não recomendo, não pela moto, mas é porque é uma moto visada, complicada, e ela é um pouco, ela é um pouco não, ela é mais fraca pra vocês dois viajarem. Não é uma opção ruim, tá? Uma XRE300 é uma boa opção pra viagem, tá? Mas é uma moto mais fraca, tá? Mas é uma moto visada. Então, não acho ruim, mas é uma moto dessas todas a mais fraca. Então, eu prefiro, eu com 30 mil reais na mão, eu juntava e pegava uma Versys X300, Zero, versão Tourer, porque já é completa, já vem com as malas rígidas laterais, vem com tomada 12 volts e o farol auxiliar. Então, a versão Tourer é a melhor opção, pegar Zero, junta mais uma grana, e é uma moto com 40 cavalos, vai atender tranquilamente vocês dois. É uma moto muito adequada pra viagem de vocês, tá? Mesmo sendo uma viagem curta e uma longa por ano. E a moto é rodoviária, tá? Não é moto pra você pegar off-road, nada disso. Então, eu recomendo sim. Todas essas estão ok, tá? Todas essas que você citou, Maurício. Tanto a BMW, a G650GS, a XRE300, a CB500, e a Transalp 700, são todas, eu recomendo todas. Se você achar uma unidade de qualquer uma dessas usada em excelente estado de conservação, pode comprar, não tem problema, você tem que ter um bom mecânico pra avaliar, tá? Show de bola. Nenhuma dessas eu vou dizer, ó, não compre. Sendo que eu faço uma observação a XRE300, que é uma moto mais visada, é uma moto que, né, você precisa ter uma atenção maior relativo aos amigos do alheio. E é a mais fraca de todas. Dá pra viajar? Dá. Dá pra viajar. É confortável pra viajar? É sim. Mas ela é uma moto mais fraca, ela tem 24 cavalos e meio. Mesmo vocês dois sendo levinhos, tem bagagem, tem tudo mais. Então, e o seguro dela é mais caro também. Vai performar junto com o seguro das outras. CB500X é mais difícil achar uma nova, uma moto mais nova. Você vai achar a moto de, sei lá, 2015, 2016, moto mais antiga, que pode ser que você precise fazer manutenção e gastar com manutenção. E essa diferença que você vai gastar com a manutenção, você junta pra pegar uma moto nova, que é a Vessys que eu tô falando. Então, qualquer uma dessas motos mais antigas que você vai supostamente comprar, seja a G650GS, a Transalp 700 e a CB500X, todas essas por R$30.000, você vai ter que comprar uma moto antiga, 2015, 2014, enfim. Com essa diferença que você vai gastar com a manutenção, porque vai ter manutenção. Vai ter que trocar pastilha de freio, pneu, vai ter manutenção, cara. Você vai gastar com manutenção. Quanto mais ou menos, cara, R$2.000 pra cima. Dois pau, porque pneu tá caro. Só de pneu você vai gastar uns R$2.000. Aí você vai ter que trocar óleo, vai ter que pagar a mão de obra do mecânico, vai ter que trocar pastilha de freio, vai ter que fazer revisão total. Cara, é R$2.000 pra cima. E aí, se você fizer as contas, R$2.000 já vai pra R$32.000. Se você gastar R$4.000 de revisão completaça nessas motos, são R$34.000 que você vai ter, cara. E aí, se você olhar uma Vessys Zero, você junta mais um pouco e pega a moto Zero, cara. Divide no cartão o resíduo. Então, é muito melhor você ter uma moto Zero. E a Vessys, ela vai te atender nessa necessidade. Eu tô falando o que eu faria, tá? Mas, repito, qualquer uma dessas que você escolher, tá beleza, tá pra sua proposta. Entendeu, Maurício? Um beijo pra você. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo pix aí que você mandou. E pela pergunta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.